É, esse ano a gente fez diferente, primeira vez que a gente faz essa festa, apresentando o enredo. Foi muito bonito, eu acho que, eu sou suspeita pra falar, porque eu amo o enredo que tem essa coisa afro, né? Então, eu acho que vai ser lindo na Avenida. Só posso falar isso, que com certeza vai ser um carnaval lindo que a Mancha vai fazer em 2019. Cara, tamo junto, vamos pra cima, com muita força, com muita união, com muita garra, que a Mancha é isso aí.